Infelizmente o primeiro tempo aí desse jogo, dessa decisão com o Caxias, não foi dos melhores para o América em termos de placar, né? Sem dúvida, né? A gente veio com uma proposta de tentar um resultado positivo, né? Eu acho que a gente fez por merecer conseguir esse resultado positivo. E infelizmente fomos surpreendidos por uma jogada ali de lateral, onde a bola ficou solta e o atacante do Caxias pegou muito bem na bola, com o desvio ali do nosso defensor, acabou enganando o Bruno. Mas a equipe fez um grande jogo, a equipe procurou propor o jogo, principalmente quando estava com um homem a mais. Eu acho que a gente fez uma partida bem jogada, bem concentrada e faltou o detalhe do gol. Agora a gente joga na nossa casa com o apoio do nosso torcedor e a gente espera fazer um grandíssimo jogo lá e reverter a situação. Ô Leandro, e aí explica também a escolha do Alexandre, foi a que mais se assemelhou durante os dias que você treinou e trabalhou para ser o substituto do Rômulo? Sim, o Alexandre já havia jogado de lateral esquerdo, né? Então a gente procurou dar continuidade ao modelo de jogo que a gente vinha fazendo com o Rômulo ali. E acredito que a equipe se comportou bem, comportou de uma forma agressiva, onde a gente fez o nosso jogo, o jogo apoiado. É claro que a equipe do Caxias também é uma grande equipe, através da força, da bola mais alongada, tentava nos fazer danos, porém estava o jogo controlado. Agora é pensar no próximo jogo, fazer uma semana bem forte para que a gente consiga reverter a situação. Leandro, como é que foi moldar a equipe do América durante o jogo as necessidades da partida? Primeiro depois do gol sofrido e depois também tendo um jogador a mais, né? Como é que foi modificar o América tentando ser superior ao Caxias a partir desses fatos? A gente procurou dar amplitude pelas beiradas, pelos corredores, para poder balançar bem as duas linhas de quatro que o Caxias estava fazendo e não ficar exposto no contra-ataque, porque eles acabaram tirando o referência deles e deixou um ataque de mobilidade, um ataque muito rápido, com um meia também que se aproxima bem o ataque. E nesse ponto aí a gente controlou bem a partida. Eu acho que faltou o detalhe ali de uma triangulação, de uma chegada mais pela linha de fundo para o Alas se agredir a essa bola de frente. Mas eu acredito que a eliminatória está em aberto. A gente como mandante também tem a nossa força lá e vamos para esses 90 minutos aí em busca dessa classificação. Ô Leandro, como é que você enxerga também as opções que você tinha para tentar colocar uma ofensividade a mais, você fez, né? Mesmo com um homem a mais, você já respondeu o colega aqui, mas faltou só a efetividade mesmo e já emendando o que representa essa derrota por 1x0 para o jogo de volta em termos de mudança de peso tático ou até de escolha de atleta. Bem, com relação às mudanças, né? A gente procurou, assim que o Iago caiu um pouquinho na parte física, a gente procurou botar o Hermerson, né? O próprio Frank ali para dar uma intensidade maior pelas beiradas. A questão do Everton, a gente estava preocupado porque ele já tinha um cartão, então a gente cobriu esse espaço ali com o Aleph. A gente tentou dar um volume maior dentro da área. Infelizmente as jogadas não saíram como a gente gostaria, mas a gente tentou de toda maneira já fazer o jogo da volta aqui, né? Buscando um empate e de repente uma virada. Não foi possível, agora é concentrar a tensão, concentrar forças para que a gente possa reverter o quanto antes esse placar que está diverso. Para fechar a minha parte, para o jogo de volta em Natal, o que vai ser essencial da postura do América para conseguir reverter esse placar? Acho que a gente tem que manter uma postura agressiva desde o primeiro minuto, né? Procurar encurralar a equipe do Caxias e não tomar sustos, né? A equipe do Caxias sai também numa transição muito forte, tem a jogada aérea como sua principal característica. A gente controlar bem isso aí, a gente pode fazer um jogo bem interessante lá e a gente tem o retorno de alguns atletas importantes também que vão fortalecer ainda mais a nossa equipe. A gente vai fazer um jogo bem interessante aqui. A gente vai fazer um jogo bem interessante lá e até a gente vai fazer um jogo bem interessante.